João sentiu um aperto no peito ao ver o pai daquela forma, tão distante e inacessível. Ali era vulnerável, aquele homem forte e imponente, que sempre fora seu exemplo de coragem e determinação. Agora parecia um mero espectro, uma sombra do que um dia fora. João se perguntava o que poderia ter causado tamanha transformação em seu pai. Mas nunca tivera coragem de perguntar. Tinha criado uma capa que o escondia. Talvez fosse a dureza da vida, a rotina desgastante de anos a fio, trabalhando na terra. Ou talvez fosse algo mais profundo, uma dor que o velho preferia guardar para si. João sentia-se impotente diante daquela figura paterna, tão cheia de mistério.